Oiê! Gente, como prometido, eu vim aqui mostrar pra vocês as compinhas que a gente fez na Black Friday. Eu tô gravando no domingo, a Black Friday foi na sexta-feira, no dia 23. A dia 23 e dia 25 a gente fez compras, foi os dias que a gente deixou pra fazer compras. A gente fez na Black Friday e ontem, sábado, a gente comprou mais algumas coisas. E eu vim gravar logo pra vocês, porque meu marido já quer usar as coisas. E eu falei, não, deixa eu gravar pra mim, depois você usa e ele tá me atrasanando, então é melhor gravar logo. Eu tô muito cansada, porque esses últimos dois dias foram bem intensos. A gente andou bastante atrás das promoções. Então, eu não tô com a cara das melhores, mas vamos lá. Não importa eu, importa. São as coisas. Então, vamos começar. Por onde que eu fui? Qual foi a primeira loja que eu fui? Acho que a primeira loja onde eu fui, foi a Gap. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o vlog do dia que a gente foi no Outlet, lá no subúrbio, que é o Outlet Premium, que é o maior Outlet que tem aqui nos Estados Unidos. E também vou deixar linkado aqui embaixo o que a gente foi ontem, que foi um Outlet que tem aqui dentro da Filadélfia, que é, né, pra quem vem aqui pra Filadélfia, muito mais fácil do que ir pra esse Premium que a gente foi, que fica a uma hora e meia de carro daqui onde eu moro. Então, vamos lá. A primeira loja que eu fui foi a Gap. Gente, a Gap tava com promoção muito boa. E eu tava pra comprar o quê? Roupa de frio, né? Porque roupa de frio da Gap são as melhores. Então, o que eu comprei pro marido? As coisas lá estavam com 60% de desconto, tava com preço, assim, muito bom mesmo. E eu vou falar muito o preço pra vocês, corrompo eu for lembrando, se eu lembrar, né? Isso aqui eu lembro. Eu comprei o moletom pra ele, aqueles bem clássicos da Gap mesmo, aqueles fofinhos. Gente, acho que as melhores roupas, assim, de moletom são da Gap. Que eu amo, 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 amo. São muito, muito boas. Duram muito. Eu ainda tenho. É, os que eu comprei ano passado, ano passado, 2015. Acho que foi em 2015, enfim. Comprei esse daqui pro Vinícius. Ele custou 15 dólares. De 39 dólares, ele tava custando 15. Então, eu comprei esse daqui. Comprei uma calça pra ele de moletom também. Essa aqui foi 20 dólares. Não, foi 15 dólares também. De 39, tava saindo por 15. E comprei pra mim, né? Comprei esse aqui. Esse aqui de 45, tava por 15 também. Olha que legal. Eu comprei pra ele no tamanho M e pra mim também. Isso daqui é pra dormir. Eu gosto de roupa bem folgadona, assim, pra dormir. O meu tamanho é P, mas eu peguei o M porque eu gosto de ter espaço na roupa. E comprei o conjunto, né? Eu comprei a calça e a blusa. Esse também foi 15. Esse aqui tava de 40, foi por 15. Então, ótimas promoções na Gap. Comprei essa daqui também. Essa aqui tava com mais desconto. Acho que essa tava 70%. É um moletomzinho simples também, mas esse não tem capô. Esse tava de 39 por 10 dólares. Olha que baratinho. E comprei meias, gente. Comprei essa meia que é um pouco mais grossa. Que é pra neve e tal. Comprei essas de academia. E comprei uma de neve também preta. Essa aqui é pro Vinícius. Essa aqui a gente divide. E essa daqui é minha. E na Gap, gente. Eu gastei tudo que eu comprei. Com os descontos ficou 90 dólares e 78 sete. Acho que essa foi numa segunda loja que eu fui. Eu acho que foi. Não, foi essa aqui. Não, essa foi a primeira loja, gente. Essa loja que foi tença. E esse limite? Na Black Friday. Vou falar pra vocês como é que foi. É, no Outlet. Gente, tava muito cheio. Tava muito, muito, muito cheio. Essa loja aqui. Não foi a Gap. Não foi a primeira que eu fui. Foi essa aqui. New York. Esse lápis aqui. New York Company. Eu fui com a Nanda. Gente, a gente ficou meia hora na fila. Nossa, tava muito, muito cheio. Mas eu gostei bastante dessa loja. Comprei lá umas toquinhas super fofas. Olha que linda. Tava com 60% de desconto em toda a loja. Olha que linda essa touca. Tem umas pérolas. Muito fofa. Essa aqui de R$19,95. Você quer a touca? Você quer a touca? Mamã vai te dar? Não, você vai utilizar aqui tudo com o seu dente. Com o seu dentezinho, corta. Então, essa daqui de R$19,95. Não, Lara, não pode. De R$19,95. Tava por R$8. Essa aqui também. Olha que fofa, gente. Olha o bombom. Essa também tava o mesmo preço. Saiu por R$8. Aí eu comprei essa necessaire que eu achei muito fofa. Ela tava R$22,95. Saiu por R$9. Tá escrito Dream Without Limits. Sonhos não tem limites. Eu achei muito linda. E eu trouxe pra casa. E comprei um colarzinho também. Eu fiquei espontada comigo. Porque foi a única coisa de bijuteria que eu comprei. Olha que fofo. Esse daqui foi R$6. Amei. E nessa loja, na New York Company, eu gastei... Acho que foi R$35. Deixa eu ver que a notinha tá aqui dentro. R$35,42. Nessa loja. Gostei bastante. A outra loja que eu fui, que... Fiquei louca. Tem no vlog. Eu mostro pra vocês como que é lá. É que eu não poderia não ir, né? Disney Outlets. Lá nessa Disney Outlets eu fiquei meio assim de cara. Porque eu não tinha muita coisa pra abrir. Era coisa só pra criança mesmo. Assim, brinquedo e tal. Fiquei chateada. Porque eu queria trazer umas brusinhas do Mickey pra casa. Mas enfim, enfim. Então o que que eu trouxe? Eu trouxe um quebra-cabeça de 50 peças. Pra gente montar aqui em casa. Que a gente ama fazer isso. E gente... Olha que caixa maravilhosa. Ah! Amo. E esse aqui tava de... Não, não. De R$14,95 foi R$7. Esse preço foi bem bom. O que mais, gente? Depois de lá... A gente foi pra Nike. Gente, na Nike a gente ficou umas duas horas. Sério. Porque tipo assim... Tava tudo muito bagunçado. Tava muito bagunçado. Tava muito difícil achar os pares. E eu acho que todo o universo calço número que eu tenho. E o número do Vinicius. Isso porque tava muito difícil achar. Gente, era enorme a loja. Eu mostrei pra vocês no blog. Vão lá, conferir. E depois, quando a gente foi pagar, tinha uma fila. Eu fiquei 45 minutos na fila. Gente. Tava muito, muito cheio. Tava lotado. Pra vocês terem ideia. Tinha loja. Que tava fazendo fila do lado de fora. Pra você poder entrar. Pra você ver as coisas. Tava assim... Caos. Muito, muito cheio. Mas eu gostei muito de tênis da Nike. Porque os tênis da Nike são muito bons. E os preços estavam mara. Eu comprei um tênis pra mim. Pra me malhar. Eu não sou chegada a tênis ou nada. Assim. Não gosto de gastar meu dinheiro com isso. Mas eu preciso, né? Porque eu malho e tal. Então eu comprei um tênis basiquinho. Esse aqui da Nike. Olha que fofo. Eu achei ele bem bonitinho. Pretinho básico. Pra combinar com todas as roupas que eu tenho. E as pictures que eu comprei. Porque eu comprei várias roupas de academia. E gostei bastante. Gente. Esse daqui. Ele tava... 20... Ele tava com 60... Ele era 60 dólares. Aí por ele estar na Black Friday. Ele tava saindo por 29 dólares. E no final. A gente ainda pagou. Juntando o meu tênis e o tênis do Vinicius. Menos 25%. O preço ficou excelente. Excelente. Esse aqui. O preço inicial dele era 60. Foi pra 29 dólares. E... Eu não sei quanto que ficou com desconto. Vou ver se eu acho a notinha pra mostrar pra vocês. Mara esse tênis. Amém. Super confortável. E o do Vinicius. Eu que escolhi. Eu... Na verdade eu sempre escolho as costas de mim. Eu não escolho nada. É... Eu amei esse tênis. Eu achei muito bonito. Também foi lá na Nike. E o preço inicial dele era 100 dólares. Mas ele tava por 39. E ainda teve os 25% que eu falei pra vocês. Gente. Olha esse tênis. Eu amei. Olha que lindo. Head. Olha que lindo, gente. Sério. Eu amei esse tênis. Deixa eu ver aqui. Eu só acho a notinha pra mostrar pra vocês. O preço final. O preço final meu e do Vinicius ficou... 57 dólares e 30. 52 dólares e 48 cents. Deixa eu ver se tem o preço final de quando que ficou cada. Ai, eu não consigo entender nada, gente. Eu sei aqui que o... Sei não. Entendi o bolho. Mas tem 200 milhões de preços aqui. Mas o final é que importa, ó. Não sei se dá pra focar. Esse aqui, tá vendo? 52 e 48. Foi isso que a gente comprou lá na Nike. E assim, valeu muito a pena pra nós ter ficado lá 2 horas escolhendo e mais 45 minutos na fila pra poder pagar. Porque tava muito bocado. Valeu. Que mais? Depois eu fui na... Tommy. Fui na Tommy, gente. Eu sempre quis, sei lá na Tommy, comprar umas coisas pra mim. Uma loja um pouco mais cara, né? Que as outras. Mas eu queria muito umas peças. E no Brasil era extremamente caro e eu nunca comprei. Então, vamos lá. Primeira peça que eu comprei. E eu não achei o boludo, gente. Mas eu achei tão lindo. Foi esse vestidinho básico deles. Que é a coisa mais fofa. Eu acho muito lindo. Gente, isso daqui com um tênisinho branco, com uma ostada. Fica a coisa mais fofa do meu pé. É só até uma rasteirinha. Olha que lindo. Eu amei, 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 amei. Eu comprei esse vestidinho, que é um poluzinho, né? E o preço que ele tava, ele tava R$54,99. Mas ele tava com 50% de desconto. Ele saiu por R$27,49. Muito bom. Gente, é muito fofo. Olha que graça. E eu comprei o tamanho pelo. Meu tamanho, meu tamanho é pelo. Lindo, não é? Outra coisa que eu comprei lá na Tomy foi essa blusinha. Porque Tomy sempre quis comprar uma pra mim. Mas era sempre muito cara nas lojas. Eu nunca vi em loja aqui. Na verdade, aqui, mesmo sem ser outlet, deve ser mais barato, né? Eu nunca tinha ido em nenhuma loja aqui. Mas eu sei que no Brasil era extremamente caro. Então, eu comprei essa poluzinha pra mim que eu achei super fofa. Ai, amém. Que eu achei super fofa. Olha, gente, eu não sei se vocês gostam. Mulheres gostam desse tipo de blusa. Eu acho muito chique. Eu acho fofa. E essa daqui tava... Não é chique, Lara? Essa tava R$49,99. E ela ficou R$25,00. Foi isso? Ela ficou R$24,99. 50%. E outra coisa que eu comprei foi essa bolsinha. Opa, gente, olha que graça. Essa aqui é muito lindinha. Aquelas bolsinhas que eles têm. A clássica deles. Na verdade, a clássica, clássica é a vermelha com azul. Mas eu sou a louca do rosa. E, tipo, não dava pra trazer vermelha, né? Essa aqui tava com 50% também. De R$39,00. Ela tava por R$20,00. Tava por R$19,90. Então, foi essas essas peças que eu comprei. Que era minha, minha fome. Maravilhosa. E eu gastei tudo lá. Deu R$73,42. O que mais? Agora a gente vai pra Aerocostale. É uma marca que eu adoro. É uma marca muito boa. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês tudinho. A Aerocostale, gente. Comprei muito coisa na Aerocostale. Tem uma sacola aqui que é minha e tem uma sacola aqui que é do marido. Que eu vou mostrar pra vocês separadamente. Eu comprei um casaco pra mim de frio. Porque a gente tá entrando no inverno agora. Tipo, tá ficando muito frio já. E aí eu gostei. Eu li várias lojas. Eu li lojas específicas de casaco. Mas não teve jeito. Eu amei esse casaco da Aerocostale. Eu achei ele muito bonito. Muito lindo. E eu comprei. Porque ele é muito lindo. Olha, gente, que amor. Sério, eu amei, amei, amei. Esses casacos aqui pro inverno são excelentes. Porque eles são empermeados. Eles são muito quentinhos por dentro. E eu achei ele muito lindo. Esse branco de olho. Ele tem uns pomponzinhos aqui. E tem um capô. Amei. Esse capô é removível. Não, não é removível. Ou é removível. Ai, gente. Agora que... Ai, que xí. Agora que eu vi o capô. O capô não é removível. Capô. Eu não sei se fala capô ou capô. Mas olha. Ele pode ficar escondido aqui, ó. Eu não tinha visto isso. Ai, que legal. Olha. Ai, que legal. Amém. Não te desculpe. Não te atrasar a atenção. Amei. Esse daqui... Aero também tinha produtos que estavam com 60% e tinha produtos que estavam com 70% de desconto. No casaco, eu paguei 70% de desconto. O preço dele é R$89,50. E eu paguei... Olha aqui a matinha dele. Eu paguei... Quanto é que eu paguei? Eu paguei R$35,80. Maravilhoso, né? Maravilhoso. O desconto da área estavam incríveis. O que mais eu comprei pra mim? Eu comprei dois cachecóisinhos. Que lindo. Comprei esse branco, que vai combinar com a minha touca. E comprei esse rodo, que não vai combinar tanto com a minha touca. Mas ele vai ficar tipo uma suposição assim, ó. Que lindo. A gente me falou que tá tão sujo. Esses últimos dois dias... Foi tenso. Olha que chique. Amei. Foi R$5,00, cara. Esse aqui eu lembro o preço que eu peguei. De R$29,50 tava R$5,00. Ai, Deus. Quanto fofinho. O que eu comprei lá? Mas... Eu comprei brusinhas. As brusinhas pra malhar, na era, eu achei que tava melhor do que nessas lojas de esporte, Nike e tal. Ai, eu comprei uma veidinha. Tamanho... É SM, é small e medium. Pequeno e médio. Tá vendo? Ó, vem esse... Esse aqui é M large. Peguei um errado. Peguei um NL. E essa também. Que graça, gente. Cada uma dessas aqui tava R$22,50. Ficou R$7,50. Ficou um desconto. Encontrei uma bozinha de sair bonitinha. Olha que graça. Essa aqui tava com 70% de desconto. Olha que linda. Ela é aberta, assim. Fica com o ombro de fora. Achei muito linda a tecida dela. E ela tava de R$49,00. Ficou R$13,00, eu acho. Não lembro, gente. Tá enorme aqui a conta. Não vou lembrar exatamente qual que era. Ai, foi R$13,50. Achei. E essa aqui foi do marido. Então, meninos de plantão. Essa aqui é pra vocês. Não se esquece, é bem preço de coisas pra homens. E no canal também temos. Temos essas opções. Ah! Antes, eu queria mostrar que a gente ganhou esse aqui lá na Aeropostale. Porque a nossa compra chegou no teto lá que você ganhava um cobertorzinho. E a gente ganhou um cobertorzinho de brinde. Ai, gente. Maravilhoso. Vamos à roupa de meninos. O Vinicius, ele gosta de... Ele não gosta de blusa polo, mas ele gosta de ir arrumadinho, arrumadinho pro trabalho. Então, ele queria umas roupas. E aí, a gente achou lá na Aero, que tava com preço bem bacana. E as blusas da Aero são muito boas, né? Então, tava de 26,50. Tava saindo por 9 dólares cada. Aí a gente comprou a vermelha. A gente comprou a black. A preta. E a gente comprou a branca. Cada uma dessas foi 9 dólares. 9 e alguma coisa. Ou foi 9 dólares. Gente, eu tô com muito sono. 9 e 87. Esse é o preço. E a gente comprou algumas calças pra eles, que eles estavam precisando muito. Pra vocês terem ideia, a última calça que a gente comprou pro Vinicius, que a gente morava no Brasil. Muito tempo atrás. E a gente foi comprar essa daqui. Gente, as calças de lá. As calças de lá são muito boas. Eu tô com muito boas. Gente, Lara, não pode. Comprei essa. Essa aqui foi... Ó, ela acaba de 44,50. E ela ficou... Ela ficou quanto, gente? 44,50. Ela ficou 16,63. Chore com o preço. Essa aqui... Essa aqui eu gostei muito. Achei bem bonito. Você tá muito bom? Um calçadinho também. Essa daqui tava... Essa daqui tava... 54,50. E ela ficou... 21,80. Muito bom. E essa caque aqui. Achei bem bacana também. Mais socialzinha, né? E tal. Essa daqui, gente, tava 49,50. E essa ficou... Essa que eu lembro do preço final. Porque eu fiquei chocada quando eu li o preço. Ela ficou 17,80. Então, assim, tinha um produto que tava com 60, que tava com 70, 65, que tava meio assim. Tava meio bagunçado. Então, acho que valeu super, 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 super a pena. Aí, eu queria ter ido na Forever 21, lá no Outlet. Mas, gente, as filas estavam quilométricas, assim. Tava muito tenso. E o pessoal tava cansado. E eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com a gente lá no Outlet, né? A gente foi com o carro. O carro quebrou. Teve que chamar guincho. Os meninos ficaram lá esperando o guincho chegar. Demorou três horas pro guincho chegar. Assistam o vlog lá do Outlet, que vocês vão entender tudo. Eu mostrei tudinho pra vocês. Amor! Oi! Fecha a porta. Tá dando uma interferência aqui o seu desenho. O Vinicius tá assistindo o desenho. Eu tenho que fechar pra ele. Obrigada. Se vocês escutarem, é o desenho do Vinicius. Enfim, gente, vão lá, assistam o vlog, porque foi um dia bem tenso. E por que que eu não passei nas outras lojas que eu queria? Porque os meninos estavam muito cansados. O Everton, coitado, tava caindo de sono pelos cantos. E, enfim, a Nanda também não tava muito legal. Passou mal lá e tal. Então, eu vou fazer o seguinte. Beleza. Eu comprei a massa, assim, que eu queria. Né? A parte maior do que eu queria. Se eu te falar pra vocês quanto que eu gastei lá na Aero, né? Na Aero, a gente gastou... Ficou um pouquinho caro na Aero. Ficou 178 dólares e 47. Mas eu achei que foi super a pena, porque as roupas são muito boas da Aero. Então, foi isso que aconteceu lá. Foi as coisas que a gente comprou no Outlet Premium. Essas coisas aqui que eu mostrei pra vocês. Todas essas coisas a gente comprou lá no Outlet Premium. Só que ficou faltando algumas ainda, né? E aqui na Fladélfia tem um Outlet que ele se chama Burlington. Aqui, ó. Tem um saco de vídeo. Deixei pra mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. E aí eu fui e falei. Não, beleza. Então, como tá faltando só algumas coisas, eu vou comprar lá na Burlington. Eu acabei comprando... O que eu queria comprar na... Eu comecei a falar pra vocês. Eu queria comprar na Forever 21. É pijama. E... Acabei que eu não fui. Não comprei. Mas eu fui e olhei pela internet. Eles estavam com desconto de Black Friday. E aí eu acabei comprando. Foram dois... Um pijama que tava... Ele tava... 40 dólares. Ele ficou 11 dólares. E o outro... Já tava em promoção, já. Não tava mostrando desconto. Mas ele foi 17 dólares. E aí eu comprei dois pijamas. E vai demorar um pouquinho pra chegar. Então... Quando eu for fazer algum vídeo eventual, eu mostro pra vocês. Tá bom? Foi isso que eu comprei. E vamos pras coisas da Burlington. Então... A gente foi em algumas lojas. O Vinícius não gostou dos casacos lá da Era Costale. Tipo assim... Masculino já não tinha muita coisa. Quando a gente chegou, já tinha acabado. A gente foi em uma loja também. Na Columbo. Que era de casaco. Mas assim... Os casacos eram... Mesmo na Black Friday, era muito caro. Tipo assim... Casaco de 200 dólares. E a casaca pra Nevisun, assim... Que trabalha lá de fora. Sabe? É uma coisa muito específica pra Nevisun. No nosso caso não. É só pra ele ir pro trabalho. Pra academia. Ele vai do trabalho até... Daqui de casa até o trabalho. Aqui 10 minutos. Então não precisa de uma coisa assim. Então a gente foi lá na Burlington. Na Burlington é tipo um... Um outletzão. Tem várias marcas. Tem vlog. Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Vão lá. Essa Burlington tem em todos os Estados Unidos. Então qualquer lugar que vocês forem... Vai ter uma dessas. Aqui da Fladélia. Eles reformaram a loja. A loja tá gigantesca. E vende tudo lá, gente. Vende Calvin Klein. Vende Toma... Toma? É... Toma me. Vende... Infinidade de marcas. Nike. Tudo que vocês imaginarem de marca. Vende lá. E a gente foi... Foi comprar o casaco pro Diniz. Ele gostou muito desse aqui. É imenso. Ele não fez. Super pesado. Acho que esse trem aqui deve fazer uns 5 quises. Muito, muito pesado. E a gente foi comprar esse casaco freio lá. Gente, o preço tava... Sensacional. 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 E... Aqui tem a notinha dele. Gente, olha o preço. De 180 dólares, ele tava saindo por 49,90. Muito barato. É dessa marca aqui, gente. É uma marca de roupa de neve. Muito boa. Então, se vocês vão para a neve, vai se casar. O que mais? O que a gente comprou na cena? Eu comprei várias coisas lá na cena. Comprei. Esse sapatinho que eu achei a coisa mais linda do mundo. Ai, gente. Que fofo. Muito lindo. Ele é fofo demais. Olha que amor. Eu não sou muito chegada nesses sapatinhos assim que eu acho meio masculino, né? Quando ele é preto. Mas esse aqui não tem nada de masculino. Ele é muito fofo. Ele é fashion. E ele tava de 40 dólares. Ele tava por 16,99. Muito baratinho. O que mais que eu comprei lá? Vinicius comprou luvas pra ele. Essas luvas foram 15 dólares. Aí, o Vinicius comprou um cinto pra ele. O cinto é da Calvin Klein. E ele tava... No preço original. Ele era 50 dólares e 50... 49,50. E ele saiu por... 13,99. E o mais bacana é que ele é duas cores. Você pode usar tanto o marrom quanto o preto. Muito bom. O que mais? Comprei uma meia pra mim. Dessas meias. Pra gente colocar... Usar com bota. Usar com vestido. Sabe? Pra você não ter que usar calça. Comprei uma pra mim. Dessa marca aqui. E ele custou de 12 dólares. E ele tava as 10 dólares. Comprei luvas pra mim. Esse aqui tava quanto? De 21 dólares... Não. De 36 dólares. Tava 8 dólares. Gente, eu fui na seção masculina atrás de luva pro Vinicius. Eu achei essa meia. Mas não é pra ele. É pra mim. Ela tava de 6 dólares. Tava por 3 dólares. E aí eu fui comprar uma coisinha pra mim. Que eu queria muito. Gente, eu queria muito uma carteira. Minha carteira tava assim, podre. Horrível. E aí eu vi essa aqui da Guedes. coisa mais linda. Olha essa caixa, gente. Muito fofo. Muito amor. É boa caixa até. Aí você abre assim. Tcharam! Temos uma carteira. Linda. Dourada. Com strass. Mais minha cara impossível. Olha que linda. Maravilhosa, né? E aí você abre assim. Tcharam! E ela, gente, tava sensacional. Ela de 35 dólares tava 12,99. Incrível. Eu amei. Gente, isso é um ótimo presente, não é? Coisa mais linda. O que mais que a gente comprou lá? Aqui tem mais duas coisas. Ai, que sorriso. Aham! Na bolha, então, tem parte de cozinha. Tem parte de criança. Vão assistir logo. O que vocês vão ver aqui tem. Aí eu comprei essa... Esse porta-manteiga que eu achei muito fofo. Porque quando eu vou fazer mês aqui em casa de café da manhã e tudo. Fica aquele pote de manteiga feia. Mas essa aqui é linda. E ele tava... Não sei quanto que ele tava antes, mas ele custou 4,99. Achei super baratinho. Essas coisas assim, parece que é de cristal. É muito caro. Então eu acho que valeu super a pena. O que mais que eu comprei lá? Comprei sushi. Ah, de uma sala de vinhos. Os vinhos tava querendo uma carteira. Porque ele não usa carteira de ter muito tempo, né? E ele foi e comprou essa da Tome. Gente, olha que linda a caixinha. Não é a carteira, é só a caixa. Olha a caixa. Que coisa mais linda. Eu tô aqui mandando mensagem linda. A caixa. Aí você abre. Você abre a caixa. Você tenta abrir a caixa. Meu dedo tá escorregando. Passei creme. Olha que linda. Você abre a caixa. É assim. E aí vem a carteira, gente. O Vinícius já colocou as coisas dele aqui já. As identidades e tudo. Aí eu vou tirar pra mostrar pra vocês. A carteira custou de 45 dólares. É. 45 dólares. Ela tava por 15. Sensacional. E aí eu vou tirar os cartões aqui pra mostrar pra vocês. Ela é bem pequenininha assim. Pra homem que não gosta de muita informação. E aí ela abre. Você pode colocar o dinheirinho aqui. Tem embaixo de cartão e tal. E ela fecha assim. Ela tem tipo um imã. Maravilhosa. E ela fica assim dentro da caixinha. Tá vendo? É um presente de mara também. Mas essa caixinha eu achei sensacional. Olha. Que linda. Amor. Vamos lá. Para a última sacola. Gente. Eu tava precisando de sutiã. Porque as minhas sutiãs estavam assim. Pela misericórdia de Deus. E aí eu fui e comprei lá. Eu achei ótimo. Eu não conheço essa marca. Mas eu achei a qualidade bem boa. E eu comprei esses. Olha aqui. Eu vou mostrar na intimidade. Né gente. Olha que lindo esse sutiã. Babado. Não é? Aí vem dois. Tá vendo? É um conjuntinho que vem dois. Olha que lindo. Eu comprei o preto. Basicozinho. E esse aqui. Muito lindo. Então. Eles estavam. O preço original deles dois. Era aqui. Cadê? 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 Vou mostrar pra vocês. O preço original. Cadê gente? Gente. Aqui. 36 dólares. Os dois. Os dois. E eles saíram por 13,99. Os dois. Muito bom. O que mais? Comprei mais um conjuntinho. Esse aqui também tá o que. Deixa eu achar o que preço. Olha que lindos. Bem fofinhos. Olha a parte de trás. São dois também por um. Por preço de um. Quer dizer. É um conjunto que vem dois. Né? Esse daqui também tava 36 dólares. E ele ficou por 10,99. Amém. Aí eu comprei tops de academia pra mim. Comprei dois tops. E tamanho M. O preço deles original era... Até que não mudou muito. Era 15 dólares o preço original. E ele ficou 10 dólares. Os dois. Comprei mais um. Esse daqui também. Dois tops. Assim. Pra malhar. Pra academia. E ele também tava o mesmo preço. De 15 tava por 10. Os dois. E por último. Tem uma blusa aqui. Que o Vinicius gostou. Essas blusinhas assim. Pra usar nesse tempo de frio. É bom. E ela tava de... 34 dólares. 34 dólares. Ela saiu por 7. Bom, isso, gente. Foi essas as nossas comprinhas. Que a gente fez nos outlets aqui. Agora eu tenho mil coisas pra arrumar. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente comprou algumas coisas de eletrônico também. Duas coisas estão aqui. As outras vão chegar. Porque a gente comprou pela internet. E quando chegarem. Eu vou fazer um vídeo à parte. Mostrando pra vocês as coisas que a gente comprou de eletrônicos e tal. Da Black Friday. Beleza? Gente do céu. Nem parecia que era tanta coisa. Mas olha a bagunça que tá aqui. Zona. Tchau.